Por que não dar açúcar ao bebê? Quando eu comecei no Instagram, alguns anos atrás, eu fiz um post exatamente com esse tema e até hoje ele é um dos posts mais comentados, mais compartilhados eu já recoloquei nas minhas redes várias vezes, no meu site, nas minhas palestras sempre por quê? Porque esse é um tema extremamente importante e por que é tão importante? Por que a gente bate tanto nessa tecla de não dar açúcar ao bebê? Primeiro que a gente tem que pensar nos mil dias, mil e cem dias então mil dias, que é o período ouro do desenvolvimento humano vão desde a concepção da fecundação até essa criança completar dois anos hoje a gente sabe que é um pouquinho antes da fecundação, então pelo menos cem dias mas esse é assunto para outro vídeo mas nesse momento que o bebê começa a se desenvolver da fecundação até completar dois anos tudo o que acontece na vida dele, nutricionalmente falando, vai ter impacto na saúde dele para o resto da vida então é extremamente importante a gente cuidar do que essa criança come de como ela dorme, de como ela é amamentada esse é um período de plasticidade celular é um período também que acontecem muitas reações epigenéticas no nosso organismo e que vão ter impacto na saúde, promovendo a saúde ou antecipando, promovendo e antecipando doenças várias revistas científicas como o Lancet, que é a maior revista científica do mundo Nature e várias outras, Science, já comprovaram, já trouxeram revisões extensas sobre a importância dos mil dias na saúde da criança então quando a gente fala nisso, a gente tem que pensar na alimentação dessa criança nos mil dias claro que isso passa pela gestação saudável então a grávida tem que comer saudável porque já existe um impacto na vida do bebê depois o aleitamento materno a introdução alimentar que tem que ser da melhor forma possível quem ainda não fez o meu curso online bebê vitaminado se inscreve porque tem muita dica ali do que fazer e depois a alimentação dessa criança até os dois anos a gente sabe que não é só até os dois anos mas que esse período dos dois anos é crucial então a gente hoje, tanto todos os profissionais da área da saúde que trabalham na área materno-flatil a gente tem batido nessa tecla de não dar açúcar até os dois anos pra essa criança porque o açúcar é extremamente viciante primeiro que ele não é necessário ao organismo o açúcar de adição foi criado pelo homem o carboidrato que a gente precisa pra ter em dia, pra correr, pra criança se desenvolver que é importante sim, ele está no alimento natural que a natureza deu pra gente na fruta, na banana, no arroz com feijão na batatinha, na abóbora então a gente sabe que esses alimentos também tem carboidratos também são ricos nisso e que vai dar energia pra gente então o homem que inventou o açúcar de adição ela não é, a gente pode perfeitamente viver anos e anos da nossa vida e vamos viver muito mais e melhor se a gente não consumir açúcar o açúcar pra gente, ele entra esporadicamente em algum momento da nossa vida você foi a uma festa, enfim mas um bebê que está com o cérebro dele se multiplicando a todo vapor maior período de desenvolvimento cerebral o microbioma dessa criança, os micro-organismos que estão compondo ali todo o corpo dela, internamente a gente tem milhões, trilhões de micro-organismos tudo isso está se desenvolvendo com muita intensidade nesse período até os dois anos até um pouco mais que isso então nesse período não é o momento da criança ter contato com o açúcar o açúcar atrapalha e prejudica essa colonização intestinal essa colonização do corpo com esses micro-organismos porque ela favorece a colonização de patogênicos, de micro-organismos que a gente não deseja o açúcar tem o poder de mudar também o paladar da criança porque se você é acostumado a comer um abacate o bebê é acostumado a comer um abacate na produção alimentar se alguém colocar um açúcar ou mel, o mel não pode, o potes nenhum até um ano mas nem deveria na minha opinião até dois porque a gente não quer mascarar o sabor natural do alimento essa criança não vai querer depois o abacate sem açúcar por quê? porque ele já teve o paladar dele viciado pelo açúcar, pelo excesso do doce porque o abacate é uma fruta que a criança que nunca teve contato com o açúcar aceita na maioria das vezes de forma muito tranquila e muito natural mas o adulto que já teve contato com o açúcar, ele não ele quer sempre o mais doce por isso a gente tem que tomar muito cuidado esse período dos dois anos é o período do desenvolvimento do paladar da criança ele tem que conhecer o que é saudável ele tem que ficar muito longe daquilo que não é saudável além de tudo isso que eu já falei que já seria motivo suficiente a gente sabe que por volta de um ano e meio algumas crianças passam por uma fase chamada de minha adolescência eles começam a recusar o alimento porque depois de um ano eles têm o apetite diminuído eu tenho vários vídeos aqui no meu canal que falam sobre isso depois vocês passeiam nos outros vídeos para conhecerem também porque são super importantes aquele bebê que naturalmente já tem menos apetite depois de um ano que já começa a querer selecionar o que ele come se ele tiver conhecido o açúcar se ele tiver conhecido uma gloseima com certeza ele vai dar muito mais trabalho nessa fase o açúcar, como eu já disse, quero detalhar um pouco mais a gente tem vários artigos científicos que mostram que comparam inclusive o poder viciante do açúcar a cocaína, drogas como a cocaína por exemplo então a gente tem que tomar muito cuidado e a gente pode falar com uma experiência própria nós que tivemos muito contato com alimentos adocicados na nossa infância temos uma tendência muito grande a priorizar o que é doce às vezes a sentir falta mesmo orgânica parece que o seu corpo está sofrendo se você não come um doce se você não come um chocolate comum, se você não come açúcar não é verdade? eu sei que muitos de vocês, como eu já passei por isso muitos passam ou já passaram e isso é por quê? porque fomos viciados ao longo de anos consumindo alimentos açucarados então aqui eu já disse vários motivos importantes para não dar açúcar ao bebê e eu quero finalizar dizendo que o bebê, como ninguém sente falta daquilo que não conhece algumas pessoas ficam ah, tadinho, ele vai aguar sempre tem aquela pessoa, parente, um amigo alguém vai dizer não, mas coitadinho, ele vai aguar gente, ele nunca experimentou aquilo se ele nunca comeu um brigadeiro ele não sente falta do brigadeiro ele vai olhar para o que você está comendo e se interessar e realmente encher a boca d'água independente do que você come se ele nunca provou se você estiver comendo algo saudável uma fruta ele vai olhar e vai querer também obviamente, se você estiver comendo algo açucarável ele também vai olhar então, cuidado com o que você come perto do bebê lembre-se que ele não sente falta daquilo que ele não conhece a gente não sente falta de algo que a gente nunca conheceu e por isso a gente deve retardar ao máximo o contato do bebê com açúcar ou com guloseiros até os dois anos de forma nenhuma e depois dos dois anos eu tenho dicas específicas para vocês acompanhem aqui no canal e assistam o meu próximo vídeo que eu vou falar sobre isso em detalhes com vocês vídeo super importante compartilha, deixa o like se inscreve no canal e vamos juntos esse assunto merece ser compartilhado a gente precisa cuidar dos nossos bebês e fazer a diferença nessa geração